Vai viajar de Danville? Não deixe de ver esse vídeo e saiba os principais detalhes para tornar a sua viagem inesquecível. Meu nome é Claudiana e aqui neste canal eu te ajudo a programar a sua viagem tendo a melhor experiência possível. Gente, juro que vou esclarecer as principais dúvidas para você que nunca fez esse tipo de viagem. Vou falar dos melhores navios, quando ir, falar sobre a escolha das cabines, o que vestir, documentação e te explicar sobre os pacotes opcionais que todos os navios oferecem e confundem muitos por aí. Para começar, é legal você entender como funciona a temporada de navios aqui na costa brasileira. Ele vem da Europa, os navios da costa da MSC são italianos, então fiquem tranquilos, comida boa não vai faltar. Eles aproveitam quando começa o frio na Europa para zarpar para o Brasil, sendo entre os meses de novembro e abril. Viagens de navio já caiu no gosto do brasileiro e cada temporada que chega sempre vem uma surpresa a mais. As operadoras de navio gostam dos brasileiros e sabem que gastamos bem em viagens. Daí nos presenteiam com bons navios. Primeira coisa, atente-se aos documentos necessários. Documentação dos navios que saem do Brasil para a América do Sul, a habilitação não serve de jeito nenhum. Apenas passaporte ou RG em bom estado de conservação e dentro da validade. Menor de 18 anos sem os pais ou acompanhado apenas de um deles, é obrigatória autorização com firma reconhecida em cartório. Já navios que ficam passeando pelo Brasil, a habilitação já é suficiente e menor viajando com um parente de primeiro grau, nem precisa de autorização. Tá, mas e aí? Quando ir? Fique atento com o lugar que seu navio vai passar. Por exemplo, Punta del Este, a estação mais procurada é nas férias de janeiro, porque quando chega março, as temperaturas caem bastante e o destino já não fica tão atrativo assim. Mas, se seu navio ficará pelo Brasil mesmo, qualquer período é bom para aproveitar uma praia. Ok, Claudiana, mas qual navio escolher? É claro que é bom avaliar cada navio, mas falarei por experiência própria. Quando busco uma viagem de navio, olho primeiro o roteiro e só depois vejo sobre o navio, porque conhecer lugares diferentes é a minha prioridade. E sei que todos os navios que fazem a costa brasileira são excelentes. Estou enfatizando as saídas de navio no litoral brasileiro, mas é um mundo de opções de roteiro, como no Caribe, com saídas de Miami, os navios de travessia, aqueles que vêm da Europa e vice-versa, com roteiros de duração de 9 a 16 dias. As tarifas extremamente competitivas. Navio volta ao mundo. Agora, para você, não é importante onde o navio vai parar, mas sim, o que ele vai proporcionar? Ok. Então, para você, indica os navios temáticos. São muitas opções. O nosso Jogador Caro também entrou nessa onda e tudo indica que ainda este ano ele terá um navio temático com muitos shows e a presença ilustre do Neymar Júnior. E, por fim, se seu fato é descansar mesmo, com família, mas fugir também desses navios temáticos e muita badalação, minha indicação, no momento, é a temporada que está chegando o MSC Seville, maravilhoso. Construído recentemente, em 2018, é pura modernidade e luxo. O navio oferece tirolesa, tobogãs, pistas de boliche com tamanho oficial, diversos jogos de cliperama, além de grande sensação que é o simulador da Fórmula 1. O cassino também chama bastante atenção. Muito completo. Ah, o Brasil não pode cassino, mas em águas internacionais a prática é, sim, autorizada. Para as crianças, não há com o que se preocupar. O Seville oferece uma grande área para elas, sendo que são seis espaços em 650 metros quadrados. A idade da criança é que vai determinar onde ela vai ficar, mas há entretenimento para os baixinhos a partir de três anos. É fantástico. Ok, já decidi quando e qual navio eu vou escolher. E sobre a cabine, o que eu faço? Realmente é muito pequena? Sim, é muito pequena. Para quem tem um pouco de fobia, evite as cabines internas, afinal, nem janela ela tem. Mas você, que está acostumado a viajar, quantas vezes deixou a janela e as cortinas do seu quarto fechado para aproveitar o ar-condicionado e tirar a claridade? Então, o custo-benefício dessas cabines internas é bem atrativo. Acho que no fim vale a pena. Mas se for uma lua de mel, é claro que uma cabine com baranda faz muita diferença. O que vestir nesses navios? Afinal, quando assistimos os vídeos dessas viagens, tudo remete a puro luxo, correto? Fique tranquilo. Estamos no Brasil e gostamos de vestir bem, mas sempre com conforto. Todos os dias é deixado na sua cabine o diário de bordo. Nele, haverá todas as informações e horário de tudo o que vai acontecer no dia, inclusive se haverá festa temática ou não. Geralmente, a festa do branco não falha. Bom, há vários restaurantes no navio, mas há um restaurante à la carte principal e nele é recomendado ir com roupas sociais, mas também não precisa ir como se estivesse indo em um casamento. Para homens, evite jeans, bermudas e tênis. Já para as mulheres, evitem shorts, calças e vestidos curtos. Como escolher o turno do seu jantar? Essa informação deve ser dada no ato da compra, então fique atento para escolher o horário da sua janta. Essa refeição deve ser reservada e há dois turnos. O primeiro começa às 19h30 e o segundo às 21h30. Isso é um rodízio entre o restaurante e o show principal, ou seja, se você escolheu o jantar de 19h30, poderá ir no show dos 21h30. Mas se escolheu o jantar de 21h30, conseguirá ir no show dos 19h30. E não deixe de ir. Os espetáculos são lindos, vale cada minuto. Este é o único restaurante à la carte sem custo adicional, ok? Um atendimento nota 10. Logo no primeiro dia, você será levado para uma mesa que será compartilhada com mais pessoas. O atendimento será feito pelo mesmo garçom todos os dias da viagem. No fim, já terá feita amizades com todos, inclusive com o garçom. Não deu tempo de me arrumar? Não quero ficar sem janta. Há outra opção? Claro, corre para o restaurante buffet. Lá haverá sempre comida nas principais refeições. Ok, decidi e comprei o navio, Claudiana. O que realmente está incluído? Essa pergunta sempre me fazem. Bom, todo o entretenimento, acesso às piscinas e demais áreas de lazer adulto e infantil, academia e refeição nos principais restaurantes. Tá, e o que não está incluído? Ok, de fato, o curso do navio é muito bom. Afinal, além de estar a bordo de uma estrutura luxuosa, você também poderá visitar lindas cidades. Mas há um mundo de opções para personalizar sua viagem, tornando sua experiência mais completa. Vou te explicar os principais serviços que são vendidos opcionalmente. All inclusive de bebidas, wi-fi, spa e passeios. O all inclusive, como que funciona? Bom, todos, todos os navios que fazem a costa brasileira são all inclusive de refeições. Não apenas café da manhã, almoço e jantar. Há comida todo o tempo. Nos intervalos das refeições principais, há lanches como pizzas, batatas fritas e vários petiscos. Já a bebida é comprada à parte. Você tem duas opções. Escolher o pacote de bebidas que mais te atende antes da viagem. Ou caso você não consuma muito, pagar o que você beber diretamente no navio. Mas é importante avisar que os preços das bebidas são em dólar. Uma cerveja é no mínimo 6 dólares e ainda precisa pagar uma taxa de serviço de 15%. Ou seja, para molhar a palavra, você desembolsará no mínimo 35 reais por cerveja. Gente, dica bônus. Quanto maior o navio, menor o balanço. Mas deixe separado o seu remédio para enjôo. O primeiro navio que fiz foi da Pumantú. Um navio bem pequeno comparado aos da MSC e da Costa. O que resultou em muito enjôo. Mas depois tive a oportunidade de viajar pela MSC, inclusive grávida. E não tive nenhum incômodo. Foi perfeito. Outra dica. Mesmo sendo temporada de calor, leve um agasalho. O navio é todo climatizado. Dica 3. Atenção. As taxas portuárias são altíssimas. Então certifique-se que o preço que te foi passado já estão com essas taxas incluídas. Dica 4. Fique atento sobre as documentações exigidas. E também a apresentação da vacinação de Covid. Dica 5. O que não pode entrar no navio é proibido levar a bordo bebidas e itens que emitem calor. Como ferro de passar, velas, incenso, armas, drogas, alimentos, bebidas ou objetos pontiagudos. Toda bagagem está sujeita à inspeção. Gostou desse vídeo? Dê o seu like. Clique aqui para mais conteúdo. Ah, e vou deixar outro vídeo aqui no card para você assistir.